A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, amar é mais Seu beijo de mel, olhar intrudente Eu beijo carente Você é diferente Pela cajeta é a marca do amor O que mais quero é dormir em teus braços Acordar com você Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abre tua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, amar é mais Meus beijos de mel, olhar intrudente Teu beijo carente, difícil ser doutor O que mais quero é dormir em teus braços Acordar com você Teu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu amor, eu quero, eu adoro, eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor E você não dá valor Algo que sinto por você Eu vou levar ao ar Será que você já tem alguém E como eu sofri por você também Se bora a gente E não sabe o que é, mas já Cuidado O mundo dá tantas voltas E quem sabe você rola De alguém que não te quer Você vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Você vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Vai dar valor a quem te quer Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto por você gostosa Será que você já tem alguém Que como eu sofri por você também Não sei porquê Que não há mais ninguém Cuidado, o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta De alguém que não te quer Você vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem quiser E quem sabe você gostosa E quem sabe você gostosa Se você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar Eu não sei o que fazer pra te agradar O soltado só me dá prazer, eu não sei o que fazer sem te olhar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Nesse tempo que não cansa de passar Pega o mundo pelo teu amor, quanto faz o tempo mais eu quero Ter a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco, todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Música Eu não aceito o que você me fez E já é fácil dizer que acabou e já Chama! E olho no olho, coração acelera Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez E olho no olho, coração acelera 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 Desde os nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim E olho no olho, coração acelera E olho no olho, coração acelera Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Eita, quem gostou de dar um gritão, eu tomo uma Vamos embora Você tá dançando e curtindo Claudemias e Désio e Forró Barão Quero mandar um abraço a toda a prefeitura municipal de Itaquitinga Meu prefeito Patrick Moraes Meu secretário Malon Tamo junto Malon Cheiro no coração Valor Amo ele e foizar E aí 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 Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia Capitão de Areia E hoje vai ter putaria a noite inteira A noite inteira e a noite inteira O forrozinho do S10 é muita madeira É muita madeira, é muita madeira Garota abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de Areia, capitão de areia Amandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de Areia, capitão de areia Prostituto, vagabundo No vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Sem fazer nada Naquela tara Não vai ameaçar Hoje a gente larga Pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o balde dela no rolê Eu fui abrir o balde dela no rolê Prostituto, vagabundo No vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Sem fazer nada Naquela tara Não vai ameaçar Hoje a gente larga De que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite quebrará Esperando pra esfregar a rava Se quer lagar Não passa a noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a rava Tapa, 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 barada E pra quê? Pra quê? Pra quê? Eu fui abrir o balde dela no rolê Eu fui abrir o balde dela no rolê E prostituto, vagabundo no vale nada Te ligando E só chamada Recusada Você na rua E eu em casa Sem fazer nada Naquela tara E não vai ameaçar Hoje a gente larga De que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite quebrará Esperando pra esfregar a rava Fica é lagar Não passa a noite acordada Na cama pelada A noite quebrará Esperando pra esfregar a rava Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar Quem sabe até dançar A beira mar A lua linda vai clarear Tomar um show Dialogar O que tem e ser será Fim dozeiro Que meu olhar só falta falar Você não saiu do meu pensamento Me esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer jogar Eu esperei Eu esperei Suando sem saber se vai dizer sim Ou não Ou não Me beija Me beija Me beija minhas mãos Sua dor sem saber se vai dizer Música 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 Hoje lembrei de vocês Música 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 Galera, quero agradecer a todo mundo A Prefeitura Municipal de Itaquitinga Já chegou o nosso horário Daqui a pouquinho com a gente Que vai fazer agora Meu amigo Júnior Lima, é isso? Está aqui presente já Vai dar continuidade a essa festa maravilhosa A gente vai direto agora para a Paudalha Aparecer um show Como eu já deixei avisado A minha amiga Denise A gente vai fazer as saideiras Cheiro no coração de todo mundo Beleza? Obrigado, gente Música Música Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boa de Coçacou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na Boa de Coçacou Parecia até o freio daquele vai ou não vai Vem da coça Coça por dança agora Na dança do moça Não, tá coça Eu tenho que bekannt Coça por da dança do moça Na dançando poça Música Corta os elementos a mão aquela mulher Quantos homens eram vivendo os outros verão O pão nos caindo seco no solo da minha mão E o verão entre cabeças na porta do esporão A folha do nome toque e o medo da solidão Veneno meu companheiro desatar no cantador Desemboca no primeiro a surgir do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, vaguinha, procurando o foro É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego, vaguinha, procurando o foro Valeu, gente! Obrigado! Cheiro no coração! Valeu, valeu! Cheiro no coração, gente! Obrigado! Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser! Valeu! Obrigado, prefeitura municipal de Itaquipiga Meu prefeito Patrick Moraes É nóis!